PEDALANDO! PEDALANDO! Em medo de um natal... Bom dia, Maico. Tudo bom? Bom dia, Dani. Bom dia aos ouvintes da rádio. Tudo tranquilo? Tudo bem. Certinho. O Papai Noel tem conversado com ele, assim? Tá tudo certo pra ele vir aí, então, né? Sim, já estamos já nos preparativos aí. Então, já deixou reservado ali a véspera do Natal, então, pra entregar as bikes da SH Bikes. Já tá tudo encaminhado. Beleza, gente. Quem garantiu já a bike, já tá tudo certo, já tá na agenda do Papai Noel, né? Isso, a gente sempre pede, então, o quanto antes ir na loja, né? Escolher a bike certinho, já pode deixar reservada pra não ter surpresa ali nas vésperas, né? Muita gente deixa ali pro finalzinho e acaba não tendo a bicicleta ali a tempo, né? Então, pro Papai Noel se organizar também aí. Então, o quanto antes a pessoa for já reservar a bike, melhor. Já fica sossegado também, né? E agora, falando em entregas aí do Papai Noel ali pela SH Bikes, as bicicletas infantis tem de vários modelos de cores, né? De tamanhos, pra menino, pra menina, sem pedal. Tem aquela menorzinha sem pedal, né? Isso, essa sem pedal é aquela Aro 12, né? Então, é um modelo que utiliza mais pra equilíbrio, né? Que é bem interessante, bem legal mesmo a criança aprender primeiramente com o equilíbrio, né? Então, é aquela sem pedal. Daí tem a Aro 12 com pedal também. Depois vem a Aro 16 e vai subindo, né? Aro 16, Aro 20, 24, 26, vários modelos, cores diferentes. As vikings também, né? Que a criançada gosta bastante. As criancinhas já maiorzinhas, né? As cores muito chamativas, bem legal. Tudo pode parcelar no boleto, né? Às vezes o papai e mamãe não tem o dinheiro ali pra pagar a vista, né? Isso, boleto, cartão. Então, como ficar melhor, a gente faz lá na SH Bikes. Beleza, fora aí das crianças, tem também a possibilidade do Papai Noel levar pros adultos e eu fiquei sabendo que tem novidade lá na SH Bikes. Que chegou uma bike que tem uma suspensão mais completa, né? Chama Full Suspension, é uma coisa assim, né? Isso, a Full Suspension da Audax. Essa que chegou pra gente lá é a FS 900. Então, é uma das mais tops, assim, da linha Premium da Audax, né? A Audax tem a linha de entrada, que é aquelas mais básicas. Tem a... Depois chegando aí a linha Premium, né? A linha Premium é o que muda, assim, a configuração das peças, a qualidade do acabamento, do equipamento. Essa Premium seria, digamos assim, a melhor? A mais bem feita, a mais bem arranjada. A linha Premium, ela é mais leve do que as outras, o alumínio, por exemplo, né? É um alumínio já bem mais leve do que as de entrada. Então, por isso que é a linha Premium, a linha mais top, né? Mais race mesmo. E essa FS 900 que chegou lá, é das mais tops, assim, da linha Premium, né? Então, ela vem já com componentes SRAM, XX1, que é, assim, o alto padrão da SRAM, né? Inclusive, o melhor do mundo, o Nino Schurter, usa esses componentes. É o XX1 Eagle, né? É o melhor componente hoje da SRAM. É o último lançamento deles, né? Legal. É... Freios FSA, também de carbono. Tem uma parte de carbono, uma parte de magnésio. Então, tudo isso pra deixar ela o mais leve possível, né? Uma bike realmente em race mesmo. É... Desde canote, avanço, é... É... Guidão, também, tudo de carbono. Então, ela ficando aí com em torno de 10,7 kg. Nossa, deve ser uma super bike. Realmente, muito leve. Essa bike é uma bike legal, tipo, alguém que já tem uma bike boa, né? Quem tá ouvindo, fala, ah, eu tenho uma bike super boa. Mas aí, ela quer ter uma bike ainda melhor. Ela pode ser, assim, vista como esse passo um pouco mais adiante, assim, na bike? Então, quem procura, é... Não só performance, né? Mas também conforto. Essa... Essa bike full suspension, ela realmente te dá um conforto, assim, extraordinário. É... É difícil até de dizer, assim, só realmente provando ela mesmo, né? Andando com ela, que você vai ver... Essa suspensão... O conforto que ela te dá. Essa suspensão, ela dá uma... Aquela absorvida no impacto, né? Isso. Nos trimeliques, nas pedras, nas... É, a gente sempre fala, a lombar agradece, né? Porque, principalmente, as de alumínio, elas são muito rígidas, né? Então, todo o impacto que vem de baixo pra cima, vai pras tuas costas, pra tua lombar, teu quadril, né? Entendi. Então, tu vai acabar sentindo lá adiante, né? Entendi. Então, essa... Com dupla suspensão, ela absorve completamente esses... Esses impactos, né? Que legal. Então, fica muito mais agradável, mais confortável. Entendi. Em vez do amortecedor ser a coluna, é o amortecedor, é o amortecedor mesmo. É, que nem as de alumínio, são as mais rígidas, né? Então, ela não absorve nada de impacto que vem de baixo pra cima. Entendi. Então, vai tudo pro seu corpo. Uhum. É, uma outra coisa interessante que ela... Que essa bike vem também, é um sistema de antitorção de raio. É, ela não deixa torcer os raios em buraco, alguma coisa assim. É, deixando a roda sempre alinhada, né? E muita gente tem problema de quebrar raio por conta disso, né? Entendi. Algum buraco, alguma coisa assim que torce um pouquinho a roda, né? Acaba quebrando o raio, entortando a roda consequentemente. Entendi. Então, é... O que tem de tecnologia... Incrível, né? Tem nessa bike. Como tem avançado esse lance da tecnologia pra bicicleta, cada vez deixando ela aí mais inteligente, né? São componentes super inteligentes. Isso. A cada ano vai surpreendendo a gente, né? Quando a gente fala assim, ah, acho que agora não tem mais o que inventar. Sempre tem alguma coisa nova pra... Bons designers. Pra incrementar. Bons engenheiros, né? Agora, Michael, em relação a essa bike, era isso que dava assim pra passar um panorama aí, pra o pessoal conhecer? Isso. Uma coisa interessante também, ela usa só um câmbio, né? Então, troca só de um lado. Usa um cassete, que é aquelas engrenagens atrás, né? A menor de 10 e a maior de 50 dentes. Então, dá uma abrangência bem grande mesmo. É, dando pra usar assim, tranquilamente, só um câmbio, né? Então, é bem interessante também. Legal. Uma super bike aí. Como que é o nome dela mesmo? FS 900 Aldax. Aldax. Super Aldax. Lá na SH Bikes tem essa bike aí pra você que quer excelência em bicicletas, aí já encontrou bicicleta certa. Michael, e o Vida de Biker, como é que tá o programa? Então, hoje tem mais um episódio. O quinto, se não me engano. Quinto episódio do Vida de Biker, aí nove e meia no canal OFF. Então, pra quem gosta de ver a trajetória desse ano do nosso campeão Henrique Avancini aí, nove e meia no canal OFF. Mais um episódio inédito do Vida de Biker. Beleza, então vamos acompanhar. Obrigada, Michael. Até semana que vem. Obrigado, Dan. Então, até terça-feira. A bike do Amigo Secreto é pra próxima semana ou pra outra? Pra próxima semana já está aí. Beleza! Eba, eba, eba! Nove e vinte e nove, então nos encontramos semana que vem, tá bom? Beleza, combinado.